É para os caras que não podiam confundir Como se os outros também Olha o velho abrindo um hack Para ver se não dá ainda Quando é que vocês vão resolver isso para a gente Sem graça de brincar desse jeito Nossa Sem graça de brincar desse jeito Olha logo ele aqui Hack Confirmar Tá vendo agora É o Chulas É o Chulas É o nick dele Essa vai para o meu canal Vocês vão ver o que ele já fez aí já Não vai entrar Feitar a parede mesmo Brincadeira velho Mas o O JV eu derrubei o escad dele Foi o que marcou token e eu acabei derrubando Eu morri para ele Esse é o Chulas É um verdadeiro hack Ela matou o 21 velho Cadê? Como não velho? Tchau 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 Tchau